Antônio Dirceu de Oliveira, 68 anos, foi encontrado caído ao lado de sua casa na comunidade do quilômetro 20 em Francisco Beltrão na manhã do último sábado. Ele estava com um ferimento na cabeça e uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas apenas constatou a morte da vítima. Ao lado, os policiais encontraram uma faca que pode ter sido usada no crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Francisco Beltrão. O corpo do homem foi encaminhado a um instituto médico legal.